Agora eu vou lhe dar duas doses de Vagilicina, né? Alguma cor, né? É... De Vagina... Vaginalicina Vaginalicina Alguma cor aqui E eu te dou a picacilina Eita! Suíno! Escutou o Suíno? Mentira! Eu não tô acreditando não, boy! Você escutou, Suíno? Por quê? Peraí, ele disse que ia dar na enfermeira uma dose de picacilina Tu vai deixar, é? Vai dar um... Como é o nome? Tu vai dar o quê? Como é o nome? Como é o nome? Peraí, tu vai dar o quê? Como é o nome? Eu não sei! Ô mulher, bora sai daqui Não, mas às vezes, Bruninha... Mas vai botar uma roupa aí nela, põe uma roupa nela aí Mas às vezes, Bruninha... Às vezes os heróis da saúde também adoecem, né? É... Então vai... Vamos supor... Vamos supor... Vamos supor que... Olha, eu vou tacar essa água na sua cara Vamos supor que Larissa... Vamos supor que Larissa tava passando mal Porque ela tá doente Agora nós vamos ser o doutor dela É... Você! Larissa! Não, ele não! Três vezes a Bia, no traseirinho Entendeu? Aonde? No traseirinho Sabe? Três vezes a Bia Entendeu? Não é não, Bruninha? Concorda? Não, ele tem... Se tu concordar essa água vai na tua cara agora Bora, concorda? Concorda? Bora, concorda aí pra ver se é melhor Mas se ele ficar gripado eu cuido, não tem problema Não tem ajuda de você cuidar não Olha! A água vai em tu, viu? A água vai em tu, melhor você ficar na sua Tem que cuidar de mim Tem que cuidar do bicho Tira essa menina daqui da sala, vai! Olha! Vai! Não, bora! Mulher! Vou cuidar dele Poxa! Não, se vai cuidar de quem tanto? Não era de saúde Ah, vocês dois Não era só de meu que você ia cuidar Finge, meu Deus do céu Tais que eu toquei a pressão da chocorro de esmaiar Me leva pro consultório, me leva pro médico Vem, vem! Vou te ajudar Eita, meu Jesus Eita, pega no... Eita, me ajude Vem, amor É melhor eu levar na cacunda, né? É melhor eu levar na cacunda, né? Pra evitar, né? E aí, e aí, cavalo O que é que você achou da nova integrante? Eu achei maravilhosa, galera Se vocês curtiram muito a nova integrante Deixa aí seu comentário O que vocês acham? Eu sei, se ela andar assim Eu não vou curtir não Ela é uma boa pessoa, né? Uma pessoa boa É, a gente precisa de cuidado especial Tava faltando na casa Era o que tava faltando A gente precisa de cuidados especiais na casa Mas cavalo? Pera aí, você vai deixar ela cuidar do cavalo desse jeito? Não, meu amor Aí! 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 Entendeu? Não É aquela coisa A pimenta no olho dos outros é refresco, né? Eu tô aqui Tudo junto Eu tô aqui Eu tô pedindo que eu não tô vendo nada Porque eu não quero me estressar toda quase hoje Mas aí Pera aí, pera aí, pera aí Então quer dizer que você ficou com ciúmes? Ah, eu Ah, eu já não sei, né? Emily? Pera aí, por quê? O que aconteceu com a terra na cena era eu e o Bruno? Como é que foi? Não, né? Não preciso nem falar Ihhh O que que tá rolando? 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 Corre aqui aí, Arla Parece que tem um triângulo O que foi? A cara dele É o que que eu não sei que ninguém sabe? Eu também não sei, não Ah, então depois você passa protetor nela, passa remédio nela, faz o que tem que fazer Eita, cremosinho ferrou, não? Tá sério? Ô Emily, pera aí, moleque Como é que tá? Nem eu senti esse clima de pôr dentro do meu rosinho Everybody need it O que que?